Uma voz ouvi e então entendi que o Espírito Santo me diz em si Ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais Ame mais, pregue mais Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo e o céu inteiro gritando dentro de mim Ame mais Ame mais Ame mais